Esse artigo é bem importante para quem trabalha com psicogeriatria e com neurologia do comportamento. As demências apresentam distintos sintomas neuropsiquiátricos entre os seus diferentes tipos. Esses fenômenos são mais estudados na demência de Alzheimer, na demência frontotemporal, na demência por corpus levy e também no declínio cognitivo subjetivo. Esse estudo examinou variações baseadas no sexo quanto à gravidade e a progressão dos sintomas neuropsiquiátricos nessas condições. Para tanto, os pesquisadores realizaram um estudo de coorte longitudinal, incluindo mais de mil participantes. Modelos mistos, lineares, generalizados e hierárquicos foram utilizados para modelar os sintomas neuropsiquiátricos em função da gravidade da doença e do sexo biológico. Participantes do sexo feminino com demência de Alzheimer exibiram sintomas neuropsiquiátricos com mais frequência do que participantes do sexo masculino. Na demência frontotemporal, participantes do sexo feminino apresentaram delírios, alucinações e depressão ou disforia mais frequentes, enquanto que participantes do sexo masculino apresentaram maiores ocorrências de agitação ou agressão, também apatia, desinibição e irritabilidade ou labilidade afetiva. Na demência por corpus levy, participantes do sexo masculino apresentaram maiores índices de depressão e participantes do sexo feminino experimentaram ansiedade com mais frequência. No declínio cognitivo subjetivo, participantes do sexo feminino apresentaram mais comportamentos noturnos anormais. Tais achados destacam o impacto dos sintomas neuropsiquiátricos específicos por sexo em diferentes condições neurodegenerativas, algo de grande importância para a prática clínica diária.